Música 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 Obrigado Toda sorte Tinha um segundo É, eu ganho de tudo Tem que ver aquele carro Saiu Obrigado Muito obrigado Obrigado Música Bora, 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 bora Anda lá pá Música 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 Olá pessoal E sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Olha esta forma Magnífica de eu começar Mais um vídeo de hoje Mas quem é que não se lembra Destas máquinas magníficas Que existiam nos cafés Naquela sala de jogos Em que nós Eu falo por mim Pedíamos aos nossos pais Aquela moedinha Quando íamos ao café E para jogar nestes jogos magníficos Pois é meus amigos Nós agora temos aqui Esta máquina Em miniatura Porciela Muito bonita Muito engraçada Para quem gostava deste tipo de jogos Digo-vos está aqui um excelente aparelho Até para colecionar Sem dúvida alguma É um excelente aparelho Eu decidi começar este vídeo Desta forma Porque eu gostava também muito Destas máquinas Que saudades eu tenho Destes tempos Meus amigos Todos vocês certamente já conhecem Principalmente aqueles que têm A minha idade E os mais velhos também Já sabem Links na descrição Vocês podem adquirir esta Ou outros modelos Com designos diferentes Com desenhos diferentes Desta magnífica máquina Que está aqui comigo Hoje estamos virados para os gadgets E nada melhor do que eu trazer-vos Mais um gadget interessante Aliás mais um gadget útil Principalmente para esta época do ano Aqui lá fora aliás está a chover muito E este gadget de uma marca que eu gosto Vocês já sabem que é a Xiaomi Tem aqui um gadget maravilhoso Este umbrella Significa guarda-chuva Vamos então abrir aqui Este nosso gadgetzinho Da Xiaomi Guarda-chuva é especial E vocês de seguida Já vão perceber o porquê Mas antes disso Vamos então Abrir aqui a nossa caixinha E Analisar Verificar Como é que ele é Ouvi Aqui está Isto vai para aqui para o lado Ele traz-nos esta proteção Já sabem Não tem nada que saber É para colocá-lo lá dentro Um saquinho E por si Nota-se logo qualidade Aqui no nosso Umbrella Da Xiaomi Deixem-me só fazer isto E isto Espero não fazer Aqui é as neiras Deixem-me fazê-lo E Eu mandei vir este gadget da Xiaomi E Eu quero perceber se É verdade o que eles informam Porquê? Porque este guarda-chuva Ele não é como os guarda-chuvas comuns Vamos lá para fora Vamos testá-lo Vamos molhá-lo E vocês Já vão perceber porquê Pois é pessoal Estamos aqui fora E por si Até está a chover bastante Vocês podem verificar Que o guarda-chuva É normalíssimo Como qualquer outro Mas Ele tem a particularidade De vocês Por exemplo Verifiquem que as pingas A chuva Cai e não se infiltra Elas basicamente Batem na estrutura No pano do guarda-chuva E saltam de imediato Ou seja Não ficam infiltradas No guarda-chuva Nós sacudimos-o antes de entrar E ele despeja praticamente Toda a água Que fica nele Ou seja Neste caso não vai ficar nenhuma água Porque ele vai ficar Completamente seco Após nós sacudir a água Esta é sem dúvida A especificação Que este guarda-chuva da Xiaomi tem Que é fantástica Esta é a diferença do guarda-chuva da Xiaomi Depois de o ter sacudido E esta é a diferença de um guarda-chuva normal Que continua molhado Gostaram aqui deste gadget Deste guarda-chuva da Xiaomi Eu gostei bastante Muito interessante Penso que vocês conseguiram entender A funcionalidade do guarda-chuva Enquanto um guarda-chuva comum Nós por mais que sacudimos Não sai a água Ela mantém-se Este aqui Com um simples gesto De sacudir da Xiaomi A água Sai toda basicamente E por exemplo Nós entrar para o carro Para casa Já não iremos molhar o chão Vamos continuar na mesma aqui Com a água Mas esta de uma forma diferente Trago-vos aqui também Esta mochila da Xiaomi Muito bonita E o mais interessante É que ela é resistente à água É impermeável E o mais interessante Ainda é que é super barata Já sabem Só há links em baixo Na descrição Para verem e adquirirem os equipamentos Eu mandei vir esta mochila da Xiaomi Neste azul esverdeado Que eu achei muito bonita Mas ela existe em várias cores Não tenho muito que vos mostrar Nesta mochila Ela é simples Ok Tenho uma bolsa maior Tenho aqui Uma bolsa mais pequena E depois então Temos aqui A resistência à água Eu vou fazê-lo Já de seguida Tenho aqui a água Eu não vou aqui Querer molhar muito O meu setup Mas vou fazer aqui Um pequeno teste Para vocês verem Vamos lá então Vou despejar Aqui a água Na mochila Vamos lá Espetáculo Reparem Eu vou mostrar-vos Aqui de cima Também para vocês Espetacular Nunca tinha visto sinceramente Mas esta mochila Que custa Epá Na nossa moeda Menos de 10€ Ter esta função Impecável Já sabem pessoal Links Na descrição Pois é Molhei agora Tem que limpar Penso que já Já está Espero mesmo Que vocês Eu desse lado Tenham gostado Deste vídeo que eu vos trouxe Hoje Não se esqueçam também De continuar a participar No giveaway No sorteio Que eu irei realizar No próximo mês de Dezembro O sorteio já está a terminar Cliquem no link Que eu vos vou deixar Em baixo Para ganharem Estes prémios Eu tenho este Smartphone Para oferecer Tenho estes Auriculares Estes ephones Muito bons Da Blue Ad E tenho ainda Aqui esta Smartband Da Lenovo Estes 3 prémios Podem ser teus Sem qualquer custo Basta participar No link Em baixo E habilitar-te A ganhar estes Magníficos prémios Agora Vou mesmo Ter de ir Já sabes E como eu tive sempre Sorri cada dia Há uma cada hora Mas principalmente Desfruta Cada segundo Vá Fui Muito obrigado a todos Pelo apoio constante Faço isto por vocês E sou eu mais importante Deixe aqui o vosso like Subscreva o canal também Ativei e vende lá de sininho Porque Youtube não anda bem Yeah Tchau 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 Tchau